Olá pessoal, eu gostaria de convidá-los a participar no dia 28 de abril, às 8h15 da noite, do simpósio organizado pela Facta, tratando de atualizações sobre Salmonella, para que a gente possa discutir junto sobre ferramentas de controle, os resultados aplicados a isso e compartilhar muitas das experiências que todos nós podemos avançar nesse tema. Um abraço e nos vemos lá!